Bom, pessoal, decidi fazer então essa live aqui para falar um pouco sobre o que aconteceu com relação à minha suspensão no PSL, como é que foi desde o início, uma retrospectiva dessa minha relação com o governador, com o governo, o que que fez chegar nessa situação e o que que pode acontecer daqui para frente. Muita gente tem perguntado, me questionado sobre essa situação e eu decidi então fazer uma livezinha aqui para a gente poder deixar aqui registrado essa situação. Primeiramente, uma retrospectiva inicial. Nós ajudamos esse governo a chegar lá. Eu ajudei o Moisés, eu levei ele na minha cidade, pedi a volta junto com ele. Ele nunca fez nada por mim, mas eu fiz muito por ele na campanha, principalmente. Nós ajudamos a eleger, me orgulhei tanto que aqui na minha, no meu gabinete, na porta do meu gabinete tinha um retrato meu, um retrato do Bolsonaro e o dele, de tanto que então eu confiava nesse governo. E esse retrato foi feito por nós, sem dinheiro público, livre e espontânea, vontade minha de colocar ali esse quadro. Mandei uma foto para ele desse quadro. Ele nem um joinha, nem agradeceu, nem nada, mas também tudo bem, nem era isso que eu esperava. Mas eu tinha uma confiança nesse governador. E as coisas foram desenrolando a um viés diferente. Começando logo no início, quando ele não estava mais, ele não estava dando oportunidade para as pessoas do próprio time. Quantas pessoas foram às ruas e quantos suplentes. Pessoas que têm até capacidade técnica também, dentro, de poder exercer alguma função no Estado. Mas ele nunca deu atenção para esse pessoal, ele não ajudou. Os poucos que têm tiveram que implorar para poder participar do plano de governo do Moisés. Só botou gente técnica, não pensou em ideologia. Só colocou pessoas de outros partidos. Só contemplou pessoas de outros partidos. Isso já gerou uma crítica minha, lá atrás, que eu ficava denunciando até gente de partido de esquerda, que ele estava ali. Então eu tinha que estar toda hora lá. Isso já começou um desgaste. Nem eu tinha assumido ainda. Estava em transição. Era iniciozinho. Em janeiro eu já estava ali tendo um confronto com o governo, já com relação às nomeações dele. Nunca pedi cargo. Sempre me coloquei à disposição. Nunca tive muito ouvido também. Nunca fui muito procurado pelo governo. Mas tudo bem, eu queria fazer minha parte legislativa, que os poderes têm que serem independentes. A gente tem que fazer um trabalho aqui e tem que ser independente. Mas se a gente tem alguma relação de ideias que convergem, a gente trabalha junto. Mas infelizmente não foi o que aconteceu. Começou lá atrás com essas divergências de nomeações do próprio governo, que não estavam agradando seus eleitores. Então eu sempre me colocava, inicialmente eu tentava mandar para eles, pô, isso aqui não está legal. Comecei a expor e isso já começou um desgaste. Depois veio a questão da assinatura da agenda 2030 da ONU. Porra, assinar uma agenda globalista é algo de alguém que não tem o mínimo de entendimento do porquê que foi eleito. E nós fomos lá, explicamos para eles, ó, tem que tirar, enfim, não pode assinar essa agenda. E aí então eles, naquele momento, aparentemente parece que eles então tiraram essa assinatura, né? Deixaram de incluir isso no plano de governo deles. Depois veio a questão de receber a MST, bem no momento onde o Bolsonaro falou que não receberia esse tipo de movimento, porque ele entendia que era um movimento criminoso e que ele nem receberia para conversar. Pois o nosso governador foi lá e fez o que ele fez ao contrário, desgastando mais uma vez a relação dele com os eleitores. E eu me expus com relação a isso. Depois ele também, vem a questão da ideologia de gênero, né? Estava incluído lá no currículo escola, ainda está, eu acho que ainda está. Naquele momento que eu identifiquei, eu já procurei a Secretaria de Educação e falei para o secretário, Natalino, que eu gosto muito dele e respeito, falei para ele, ó, nós vamos ter problema com esse tema aqui. Nós vamos ter problema, nós precisamos tirar. Só porque aqui pela casa eu não podia mexer no currículo, mas eu estava conversando com ele para a gente fazer alguma forma e que se ele tivesse alguma dificuldade para colocar isso na minha conta, que eu assumia, que eu bati no peito. Mas ele falou que seria um tema polêmico, mas que ele ia me procurar para conversar. Eu falei assim, ó, agilismo, porque se isso vazar, vai dar problema. Naquele momento ainda conversávamos, conversávamos com o governo. Duas semanas depois não me chamou, isso veio a público e deu no que deu. Aquele momento mais um desgaste do governo, aí tive que me posicionar também, também eles não gostaram. Depois veio o insumo agrícola, quis estachar por vontade própria num momento, num momento onde o próprio Bolsonaro, naquele momento onde o próprio Bolsonaro dizia que ele iria ampliar os agrotóxicos, que são os insumos agrícolas, que são os defensivos agrícolas. Ele ampliar o cartel de possibilidades. Aí vem o lacrador Moisés e diz que não, que a gente não tem que usar os insumos agrícolas, nós temos que taxar para que se use muito pouco, se não se use. Então, dando mais um ar de ideológico, alguém que compactua com essas questões mais à esquerda, nós sempre dizendo que aquilo ali é da liberdade. A gente sabe que o insumo agrícola, ele fomenta uma grande quantidade de produção. Algo que o natural, sem os agrotóxicos, não contemplam. Então, tem os dois, já existem os dois. Ele foi inventar uma coisa que não existe em lugar no mundo, que é taxar insumos agrícolas. Então, fui lá, fiz uma dura crítica a ele também, também foi mais um desgaste. Não gostou. E tudo isso aí, eles foram, acho que, anotando num papelzinho. Teve um dia que eu cheguei aqui, então, que culminou, foi quando eu cheguei no gabinete e eu recebi na minha, logo que eu entrei aqui, um jornal, uma impressão de um jornal da Folha de São Paulo, onde tinha uma entrevista do governador, dizendo que quem faz arminha está praticando sandice e praticando extremismo. Algo que ele mesmo fez na campanha, se distanciando. Então, ali foi a assinatura de que realmente ele estava se afastando do governo Bolsonaro, dizendo que quem faz arminha era coisa de sandice ou era extremista. Ele fazia isso na campanha. Então, naquele momento, quando eu cheguei aqui no gabinete, não sei se vocês lembram dessa situação aqui, se vocês enxergam, eu peguei o quadro dele que tinha aqui no meu gabinete e coloquei ele de castigo. Eu fiz essa foto aqui. A foto não fui eu que fiz, mas a gente fez essa ação aqui. E eu fui duramente criticado até no momento, até por pessoas nossas, que diziam, ah, mas é demais, muito radical, já sei lá, não precisava ser assim. Não, eu falo assim, não, precisa ser assim sim, se eu pudesse botava na patente e dava descarga. Tem que ser assim. Naquele momento, eu já vi que realmente não ia ter condições de sustentar qualquer tipo de relação com o governo que pensava dessa forma e que estava sendo contrário àquilo que ele se dizia na campanha, que ele falava que, inclusive, uma das coisas que ele falava que ia fazer o agronômica se virar, se transformar num museu, não, que ele ia transformar num museu, não dizia que ia vender, mas que ele não iria morar lá. Uma das coisas que me decepcionou. E hoje ele mora lá, gasta mais de 2 milhões, foi uma grande crítica minha, gasta mais de 2 milhões por mês lá com esse privilégio, anda de helicóptero, vendeu o avião, para fazer de conta que era austero, vamos vender o avião, mas anda de helicóptero, que gasta mais de 200 mil por mês. Então foram várias as críticas. E essas críticas, acho que eles foram anotando, e até que veio um dossiê, um dossiê de uma secretária do partido, eles não quiseram botar o nome deles, não quiseram assinar, não quiseram assinar que foi ele, que foi o governador, que foi o secretário, eles pegaram a secretária do partido lá e fizeram um dossiê e mandaram para a Nacional. Então de lá começou todo esse processo. E inclusive nesse processo, está todas essas minhas críticas aqui. Também da ponte Ercílio Luz, naquele momento onde ele botou mais 14 milhões, depois mais 6 milhões de aditivo, e eu falei que tinha que derrubar aquele ferro velho, e eu não falei brincando mesmo, falei verdade, também fui criticado, e também está lá, está lá nos autos desse dossiê. Mas logicamente que são críticas que dificilmente, como é que eles vão dizer, é uma crítica do senso comum. Tudo que eu critiquei aqui, que eu fiz essas críticas, eu tinha apoio. E ele era criticado amplamente por esses mesmos motivos. Então ele não tinha como sustentar. O que veio de fato, o que eles levaram para frente, foram duas formas, foram dois critérios. Que levaram o processo adiante até chegar na minha suspensão. Que é o fato daquele do carnaval, onde eu fiz a publicação, e a publicação está lá até hoje. Quando eu faço a crítica com relação àquele adesivo, não é não. E só um burro para entender que eu estava fazendo qualquer tipo de apologia a crime. Só um burro. Lamento aqui, quem em algum momento achou que estava sendo a favor do assédio. Está lá o textinho. Qualquer burro, ou nem todos, consegue interpretar o que eu quis dizer, que existe uma generalização desse termo. E existe. Mas não vou entrar aqui no mérito dessa questão. Então, eles usaram essa narrativa, a narrativa que a esquerda, que o jornalista, que todos eles... Que começou lá pela Daniela, pela Daniela do PC do B, aquela ex-candidata lá. E a Daniela... Manuela Dávila, que compartilhou a minha publicação. Que também o Boulos compartilhou essa publicação. E todos eles endossaram essa narrativa de que eu estava fazendo apologia. Mas é incrível. Eles se utilizaram disso daí para dizer que eu feri os princípios das mulheres. E aí a comissão de ética ali do... Jogaram para a minha comissão de ética aqui, do partido, da casa, para como... A bancada feminina. A bancada feminina que jogaram ali para fazer uma representação contra mim também. Teve todo um projeto de gente do PSOL fazendo também representatividade aqui contra mim na comissão de ética. Então ele endossou uma narrativa da esquerda, das feministas, desses partidos de extrema esquerda, para botar aqui no projeto, no processo que eu realmente estava sendo contra as mulheres. Então foi de uma rasteira, de uma covardia sem tamanho. E o outro processo também que tem o agrado da esquerda é o fato de dizer... Outro item aqui do processo é dizer que eu estou com a aliança do Brasil. Então são dois processos de que agrada a esquerda. Olha só, que é o fato de eu ser contra as mulheres e o fato de eu estar alinhado a uma aliança, que é o partido do Bolsonaro. Mesmo eu nunca tendo me exposto com relação a algum apoiamento, algum apoio de fato, que eu estaria numa aliança, mesmo nunca tendo feito isso, eles pegaram por vir de terceiros, assessores, até o meu pai, que se envolveram aí no apoiamento, pegando isso como forma de que eu estivesse sendo infiel ao PSOL. E fiel são eles, que estão fazendo tudo isso desde o início. Então eles utilizaram desses dois artifícios, desses dois argumentos, para me suspender. Mas logicamente, desde o início não foi um processo, não foi um processo que visava um julgamento. Eles estavam procurando algo para me punir. Porque toda a formação da comissão de ética, ainda voltando lá ao processo do... que é importante mencionar, voltando ao processo do não é não, ali do assédio, o próprio Ministério Público disse que não tinha nada de mais, não teve nada de crime, não teve nada que pudesse me prejudicar. Aqui na bancada feminina, nunca, nunca se manifestou em plenário, nunca se manifestaram com relação a esse pedido que elas fizeram aqui pela minha cassação. Nunca defenderam isso, porque isso não tem sustentabilidade, facilmente eu desconstruo. Aí vem esses imbecil aí, fazer isso, jogar isso de forma sorrateira aí, achando que eu sou contra as mulheres, nesse processo de suspensão. Então, veio o rito lá, para fazer o julgamento de uma comissão de ética do partido, é a comissão mais antiética que tem, porque é uma comissão de ética do PSL, composto por pessoas do PSDB. Então, tu já vê que tinha uma tendência totalmente grande para realmente dar um ar de que não seria julgado, e sim era algo para me condenar, para me remeter a algum processo, e que de alguma forma, de um jeito ou de outro, eles iam chegar nessa suspensão. Então, esse julgamento todo aí foi tudo um circo para realmente chegar lá e me punir. O líder do partido aqui na Lesc é o Lima, e ele, por ser líder do partido aqui, deveria ser convidado para todas as reuniões do PSL estadual no que diz respeito a toda essa tramitação. Ele nunca foi chamado, nunca foi chamado, nunca foi ouvido, então sempre foi resolvido monocraticamente. Nem as pessoas que compõem a comissão de ética teve alguma reunião para definir os membros, nada, então sempre foi decidido muito monocraticamente, e isso deu a entender que realmente foi tendencioso esse julgamento todo e agora esse processo de suspensão. E agora, o que isso pode acontecer? Primeiramente, não é definitivo, porque nós vamos recorrer, com certeza, iremos recorrer dessa decisão, porque hoje eu estou no PSL, esse partido não me representa mais, mas eu estou no PSL, enquanto eu estiver aqui, não vou deixar que coisas erradas aconteçam, eu vou lutar por aquilo que nós acreditamos, porque eu só cheguei aqui por causa do Bolsonaro, por causa das ideias que eu defendia, que eram compatíveis com a dele, para eu chegar aqui e agora não poder defender as ideias, porque é descompatível com a nova ideia do PSL, não tem condições de fazer isso, e eu não vou me calar, não vou deixar que isso aqui me intimide, mas então por isso que nós vamos recuperar, nós vamos buscar, vou lutar pelos meus direitos de trabalhar aqui nas comissões, muito vou fazer isso, e nós vamos recorrer ao PSL nacional, mesmo sabendo que pouco provável vamos ganhar, porque a gente sabe do alinhamento do governo com o PSL estadual e com o PSL nacional, que é totalmente contra hoje os deputados federais e estaduais que são alinhados ao Bolsonaro, mas nós vamos recorrer porque nós temos que lutar pela nossa voz aqui dentro, que é a voz de vocês, porque nós representamos vocês, então não vamos deixar que isso nos care. Como é que vai funcionar? Hoje o líder do partido é o Lima, o sargento Lima, decidido, teve meu apoio para ele ser o líder. Nós tínhamos aqui uma liderança que era presidida pelo Alba, uma porcaria, uma porcaria de liderança, tinha lá um monte de cabo eleitoral lá dentro, que não fazia porra nenhuma, não trabalhava, eu tinha um indicado lá, que naquele momento que eu tirei o quadro, eles tiraram essa minha indicação ali, então não tinha participação nenhuma na liderança, e também não me fazia falta, principalmente naquele momento. depois que eu me afastei, depois veio a Ana, depois veio o Lima, depois veio o Felipe Estevam, cada um por seus motivos, e aí ficou quatro de um lado, dois do outro. Aí nós sentamos, vamos mudar essa liderança, não queremos aqui uma liderança que esteja do lado do Moisés, a todo pano, a todo custo, que fique nos orientando a fazer só o que o governo quer. Nós pedimos então uma nova votação, e voltamos com o meu apoio no Sargento Lima. Sargento Lima fez então uma nova diretoria da liderança aqui, bem mais técnica, botou pessoas bem mais técnicas, fez isso em conjunto, fez isso democraticamente entre os deputados, inclusive com a participação do Alba, do Mussolini, não deixou ninguém de fora, o que não foi feito num primeiro momento. Então agora a gente tem uma liderança que trabalha aqui na LESC, e nós corremos o risco de perder. Por quê? Porque se a intenção do governador é realmente prejudicar as nossas ações aqui, com relação à comissão, por exemplo, eu que estou na comissão de ética, que posso estar lá para me defender das nove, das nove representações contra o meu mandato que vem aqui, que eu posso estar lá para me defender, se ele quer prejudicar a Ana, que está na CCJ, uma das comissões mais importantes, a comissão mais importante da casa, se quer prejudicar o Lima, e não só prejudicar o Lima, mas como ajudar o próprio governo, porque daí ele bota pessoas mais alinhadas, como por exemplo, talvez, o Algo Lima e o Alba. Então tirando nós dessas comissões mais importantes, botando alguém mais alinhado, o governo tende a ganhar também com isso. Então, também a CPI, agora que é a coisa mais importante que está acontecendo, e o Lima é o presidente da CPI. Tem também o Felipe Estevam. Então tudo isso aí faz com que possa ser alterado esses integrantes, botando então alguém mais alinhado ao governo. As chances de terem atropelado, de terem feito tudo isso, e agora inexplicávelmente terem feito isso em plena pandemia, em plena CPI, em pleno pedido de impeachment, nos leva, nos remete a que realmente eles querem nos calar aqui, nos tirar do jogo, e colocar pessoas que estão mais alinhadas a eles. Então, só que para começar esse processo todo, precisa então ter uma vontade dos deputados que estão hoje mais alinhados ao governo, que são os únicos dois que não tiveram o seu pedido de suspensão, que é o deputado Mousselin e o deputado Alba. Precisa a partir deles agora essa vontade de mudar a liderança. Então eles vão pedir voto como eu estou suspenso, o Lima, a Ana e o Felipe Estevam estamos suspensos, nós não temos voto no partido. Então fica só os dois votos deles, e eles conseguem então mudar toda a liderança. Eles botam quem eles querem, tiram quem eles querem, e aí eles vão poder também alterar a composição das comissões. Então é isso. Então vai agora depender do quão macumunado estão esses dois deputados junto ao governo, o quão eles são mandados pelo governo ou não. Se eles não se movimentarem, tudo continua como está, e nós vamos sim lutar pela reversão desse quadro, independentemente dessa situação. Então acho que o que eu queria passar aqui para vocês é essa situação, não vou me calar, isso aqui não me intimidou nada, continuo com o meu mandato aqui na mesma linha, não vou baixar tom de voz, não vou baixar nada, vou para cima deles, se não tiver coisa errada nós vamos apontar, nós vamos fiscalizar, não vou deixar que isso de alguma forma me intimide a achar que eu fico dependente deles por algum motivo. Então só para deixar claro aqui como que foi, como que está sendo, e como que pode ser daqui para frente. Então muito obrigado pela atenção, compartilhei para as pessoas que estão ainda com dúvidas, com relação ao que pode acontecer dentro do PSL, e com os deputados que representam de fato o Bolsonaro aqui em Santa Catarina. Forte abraço a todos, valeu!